Opa! Fala, guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Justi, sejam bem-vindos a mais um vídeo! É isso aí, bora! Que a gente hoje vai aprender um segredinho pra empanar as coisas. Você pode utilizar pra outras coisas, mas hoje a gente vai aprender uma maçã empanada e a gente vai molhar no final ela num doce de leite. Olha, eu vou falar que o negócio hoje tá daquele jeito, mas antes de qualquer coisa, se você aí, você mesmo aí não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, mete o dedo no like e coloca um comentário também, porque é muito importante pra eu saber o que você aí está achando deste canal e o que você ainda quer ver. Então é isso, bora cozinhar! Então bora começar com a receita de hoje. Além de rápida, é muito fácil, muito simples, tá, galera? Essa massa você pode utilizar pra outras coisas também, tá? Pode empanar outras coisas. Se você for fazer uma coisa doce, você pode colocar um pouco mais de açúcar nessa massa. Se você for fazer uma coisa salgada, você pode colocar um pouco mais de sal, tá? Eu vou fazer uma massa bem neutra, vou colocar, ó, uma pitadinha de açúcar, pode ser duas, vai. Duas pitadinhas de açúcar e vamos colocar também uma pitadinha de sal, ó. Tenho sal aqui, bora. Vou colocar duas, duas, duas pitadas de cada. Coloquei sal, açúcar, temos aqui, ó, mais ou menos umas 300, eu confesso que eu não pesei, tá? Porque não tem um peso exato, isso vai depender de quantas coisas você vai empanar. Mas mais ou menos tem 300 gramas aqui de farinha de trigo, tá? 250 a 300 gramas. E aqui, ó, eu tenho cerveja, assim, Pilsen, a mais neutra possível, tá? E a cerveja é muito importante aqui na nossa massa porque ela tem as borbulhas, tá, a nossa cerveja. Então, ela vai deixar uma massa extremamente leve, é como se ela funcionasse aqui na nossa farinha como quase um fermento, vamos dizer assim, tá? E eu quase esqueci, ó, vamos colocar uma pitadinha só de canela. É realmente bem pouquinho porque a gente quer uma massa bem neutra, tá? Apesar de que a canela, quando não tem açúcar, ela é neutra também. Mas coloquei realmente só uma pitadinha. Agora, bora, a gente vai começar a colocar a nossa cerveja, não tem uma medida exata, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto que a massa tem que ficar. Ela não pode ficar muito grossa porque senão você não vai conseguir passar a sua maçã aqui dentro dela. E ela não pode ficar muito rala também porque senão você... Ela não vai grudar praticamente na sua maçã, tá? Ela vai cair direto aí na nossa gordura, tá? Ela vai sair da nossa maçã. Vamos começar a colocar aqui a nossa cerveja. Vamos tentar não jogar muito de cima, tá, galera? Porque senão a gente perde muito dessa borbulha da nossa cerveja, tá? Vamos jogar mais debaixo ela e vamos misturando aqui, ó. Vocês vão reparar, galera, que eu tô com bastante dificuldade, ó, de mexer a massa porque ela ainda tá com bastante farinha pra quantidade de líquido que tem, tá? Mas por que que eu faço desse jeito? Eu vou acrescentando bem de pouquinho em pouquinho o líquido pra que não fique pelotas, tá? Vou tentar mexer o máximo possível, mesmo estando um pouquinho difícil de mexer aqui. Vou tentar mexer o máximo possível pra não sobrar nenhuma pelotinha aqui no meio, ó. E aí a gente já acrescenta mais líquido. E reparem bem nesse ponto aqui, ó, galera. A gente tá quase no ponto que a gente quer. Só que a gente precisa acrescentar só mais um pouquinho de cerveja, tá? Mas agora a gente vai acrescentando muito de pouquinho em pouquinho. Porque senão a gente vai passar do ponto e vai ficar muito ralo, tá? Desse jeito aqui, ó, ainda seria muito difícil de passar a nossa cebola ou a nossa maçã aqui dentro da nossa massa, ó. Agora reparem a diferença. Ela não está mais uma massa puxa e que ficava dura no próprio garfo, tá? Reparem que ela escorre agora de maneira fácil, só que ela ainda está grossa. Esse é o ponto que a gente quer, galera. Massinha, ó, totalmente pronta. Tá linda, tá no ponto certo, do jeito que a gente queria. Temos agora o protagonista do nosso prato, né? A nossa maçã. Eu tô utilizando maçã verde. Ai, meu Deus, Erika, não tem maçã verde. Pode ser a maçã normal? Lógico. Eu tô utilizando a verde porque ela é um pouco mais cítrica, vamos dizer assim. Ela lembra um azedinho e eu gosto muito. Se você tiver a oportunidade de pegar verde, pega porque fica muito gostoso. Agora, se não der, pode fazer com a maçã comum que não tem problema nenhum. A gente vai fatiar a nossa maçã. E muito importante, maçã totalmente higienizada por fora, tá, galera? A gente vai fazer, ó, lâminas mais ou menos com essa grossura, olha só. Reparem que ela é quase a grossura de um... é metade da grossura do nosso dedo. Vou continuar cortando aqui. Enquanto eu tô fazendo isso, o nosso óleo já está ali pré-aquecendo. Vou terminar de laminar e já volto com vocês porque a gente já vai direto ali pro fogão. E olha só, estamos prontinhos pra continuar a nossa receita. Temos aqui a nossa massa. Eu já fiz um teste, tá, galera? Já fritei uma maçã. Vamos pegar aqui, ó, a nossa massa. Vocês vão ver o que eu estava querendo dizer em relação a essa massa não ser difícil de passar a maçã, tá? Aqui já está ótimo. A gente já pode, ó, vir aqui no nosso óleo e a gente vai colocar aqui a nossa maçã. Vou fritar mais algumas e já volto com vocês pra vocês verem no que que a gente vai molhar essa maçã, que é aquele doce de leite que eu falei pra vocês. Vocês vão ver que coisa mais linda. Temos aqui as nossas maçãs e aqui eu tenho doce de leite. Se vocês separarem, ele é bem grossinho, ó. A gente vai conseguir molhar sem destruir a nossa maçã. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele um pouco mais mole, como se fosse quase uma caldinha de doce de leite. E aqui, ó, a gente tem um pouquinho de leite. É pra isso que eu vou utilizar esse leite, pra poder deixar um pouquinho mais mole o nosso doce de leite. Esse leite aqui não é um leite comum, você pode utilizar o leite comum de vaca. Eu tô utilizando aqui, ó, um leite de amendoim, tá? Que eu vou utilizar pra outra receita, aproveitei. É, vou utilizar aqui também. Vou colocar só um tiquinho mesmo, tá, galera? Eu arrumei tudo. E olha só que coisa mais linda. Tá muito gostoso também, porque vocês me viram aí, ó, só com a mãozinha comendo. Tá uma delícia. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Falou! É nóis! Fui!